E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você pelo apoio, pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir rapaziada. Bora lá, bora lá. Deixa o like, hein. E a girassol, você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade, por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico mais velha? Sou inofensivo? O gancho ele vem? De onde cê menos espera? Essa rima não é minha, cê tá me copiando. Mandando essas horas rimas que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mec Feliz. E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mec Feliz. Da hora, hein. Da hora, hein. Só que o Mec também tem um brinquedo e o meu é de furar moletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Cê mandou as rimas minhas, peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou batendo em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Vou já tirar 20 bolas do meu peito. Que se não aceitar nenhuma da minha cima, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito. Pra quem é esse show, você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom! Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpom, grimpom! É o MC de Guarulhos. Soflum, soflum! Fatality absurdo, meu. Fatality absurdo. Da hora, da hora. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Eu sou a cara da zona leste. Brabo demais, mano. Rimas em 3, 2, 1, a vida não é resort. Essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte. Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje você acaba parando no meu caralho. E é bate e volta, tá? Venha. Vai me guardar no bolso, olha que ridículo. Mas aonde que você vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente e meu fio? Nossa, transpirado, mano. Passou, passou. Não adianta reclamar, não o arrombado. Você tá sendo ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado. Dá, dá, dá. Vou te explicar, se não gostar do voto do jurado, eles estão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Manda o polém, quis gargar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Tá ligado, cuzão? Fantástico, absurdo do Lurinho, mano. Desafio de novo depois de você agraçado. Pode me olhar com essa cara de deboche. Bate você, bato o mal é. Bato o mal é, bato o do Orochi. Agora eu entendi, mano. Rivas em 3, 2, 1. Ele ficou todo desesperado. Agora me fala o que adianta. Ele não tá entendendo o meu mano. Pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto. Por isso que almoça e janta. Leva uma doa, olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta. Insano, insano. Rivas em 3, 2, 1. Constrói, caralho, só suporte não. Eu também não sou suporte, cuzão. O nome disso é freestyle. Eu chego lapidando o índice e mostrando cada detalhe. Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle. Eu não tenho rima de suporte. Eu tenho o título com postline. Vira o que não adiantou nada. Por isso que ele não avança. Ele não entende de nada. E não é misso inteligente. Ele só se cresce como homem. Se tiver na frente de criança. O cara do 10 anos de corre. Tá brindando na minha frente. Sou rimão decorada. Fatalho, isso é absurdo, hein? Vou ver o meu saco de bocada. Esse round é lendário. Eu sou da tropa do Leléu. Mota em criança e tu apoio mais do que o Chabu é. Mais que o Chabu é. Mas eu sou batalho igual o jogo de Macbeth. Se o trio é 3-rugão, ganha de vocês fichinha. Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão. E do outro a derrota, o fracasso e a frustração. É verdade. A derrota e a frustração. Mas aí, meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão. Você falou que ganhar de nós é fichinha. Os três melhores do Brasil. Você perdeu pra 3-rugão na maquininha. Sua ficha ainda não caiu? Não, não. Na verdade, não, mano. Massou, mano. Massou, massou, massou. Massou, massou, massou. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Um, mais, e três. Dois. Vai, vai. É o ser melhor do Brasil. Por isso você não viu. Por isso que agora você passa a mão. Só que a gente tá no mesmo palco. E a rima é de culpa em qual. Diferentemente do meu parceiro. Por isso que isso é coerente. Rei do Coliseu, você é nada. A rainha tá aqui na sua frente. Massou. Massou. Por mais que hoje eu esteja no trio do rei do Coliseu. Eu não sou um rei, porque até hoje eu sou rei. Mas ando com os prebeus e realmente tubarão. Já passei o fracasso, a derrota e a frustração. Dei a grota por cima. Assiste de pé minha rima e a superação. Como você fala de superação. Se anunciar o meu trio. Essa porra foi humilhação. É por isso que eu acho. Esses três aqui arrombado. Hoje o trio humilhado vai ser o trio exaltado. O trio exaltado. Mas não tem patente. Você foi humilhado. Entendeu o que nós sente? Aí. No meu trio tem três lugar. Calma aí. Massou, mano. Massou muito. Realmente na porra do meu trio tem três rugão. Dois melhores do Brasil e o campeão nacional. Os melhores do Brasil e o campeão nacional. E do lado JP. Nunca foi pro estadual. Ele quer pagar de pá. Tua marra de garoto. Você só tá gozando título com o pau dos outros. Tubarão também inspirado, hein? Da hora. Mas aí, Tubarão. Você tá pronto pro que eu tenho pra te matar? Você também nunca foi campeão. Então quando você for, você pode falar. Aí, menina, você não entendeu? Essa breve sobreveu. Foda o decidão de tua raia. O MVP dessa porra sou eu. Tudo bem. Só que no final de tudo você não entende aqui. Eu vou fazer na Gini Free. Então olha na sua frente. É a primeira mulher a tirar o seu título de MPP. Insano, mano. Insano. Dois, um. Eu lembro da BD há cinco anos. Por isso eu digo uma improvisada. Coisa com o nacional do picão. Porque JP, sozinho você não é nada. Não, não. Não é com o nacional do picão. JP sem eu. Boa, 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 cara. Que rima furada. Eu acho que esses caras já estão de palhaçada. Ele tem nacional. Isso que eu anuncio. Foda assim, seu nacional. Eu tenho três dessa de trio. Ufa. E aí? E aí? O que é isso? Ai, caralho. É minha vez? Eu não tô no estadual. Só que agora é minha vez. Você lembra, Tubarão? Só espera mais uns meses. Igual eu falei do Sintonia. Né não, fuleiro? Agora eu tô lá e é batendo nos seus parceiros. Massou, mano. A batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Warspast é uma improvisada. Você tem um sabre de luz, mas você não sabe de nada. Boa, boa. Três, dois, um. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, cê tem que merda. Mas tem que se fuder, eu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pum, pum, pum. Acertei, docara. Calma que eu já vou rimando, mano. Agora aqui me é rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto. Pronto. Pum, pum, pum. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Pum, pum, pum. Pum. Pum! Trouxe a minigun, eu também trouxe um mai Você é John Lennon e eu um fã Trouxe meu beat, você tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo Na minha mão Bravo, bravo, amassou, amassou Isso é mentira, eu não tô comendo Na sua mão, sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque você faz Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show Se inscreva no canal, ative o cd, deixa o like Deixa nos comentários, top 5, top 10 E se você mais gosta E sugestão de batalhas pra eu fazer react aqui no canal Rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 inscritos, tamo junto É nóis, falou